Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Já são 10 horas da manhã e eu fiz esse vídeo de complemento da aula de se eu posso colocar a câmera no sol ou não. Então como veio muita dúvida ali de que a câmera não estava apontada para o centro, então dessa vez eu apontei para o centro aqui, ainda tem um pouquinho de nuvem na frente, mas está ensolarado. Essas nuvens são muito finas e não vão fazer muita diferença. O foco está no infinito e eu vou colocar a lente em cima do sol aqui, está em 50x1200 em cima do sol e eu volto agora aqui e não acontece nada com o CCD, ele continua inteiro e o sensor não derrete, não acontece nada, não apareceu marca nenhuma. E eu queria também que vocês raciocinassem comigo agora, se um laser desses que tem em festa, desse verde não, o verde é muito quente que ele chega a cortar papelão assim, e às vezes corta coisas mais duras ainda. Então vamos raciocinar aqui, se um laser de festa faz um efeito tão grande assim no sensor, esse sol que está vindo na nossa direção agora, ele é muito mais forte que o laser e ele tem centenas de milhares de lasers ali grudados um do lado do outro aqui, mandando uma luz hiper potente. E essa luz é extremamente forte, se você olhar muito tempo para esse sol aí, se olhar por 30 segundos você queima a sua retina. E se queima a retina, por que que não está queimando o meu sensor aqui? Por que que não aconteceu nada, não muda nada? Está o maior sol ainda, e eu posso colocar o zoom em cima do sol ali, que também continua igual. Já fiz vários vídeos de sol apontado direto e tudo, e nada aconteceu. Vou deixar um pouquinho mais no meio aqui, para que não falem que não estava no centro, não sei o que. Ainda vai ter o nublado um pouquinho de nuvem na frente, mas essas nuvens são muito finas, elas não fazem diferença. Se você olhar através dessas nuvens para o sol agora, você queima a sua retina também. A SX-50 já está há mais de 20 minutos apontada para o sol e gravando direto aqui. Teve uma hora que eu deixei parada aqui, mas deixei apontada para o sol aqui para ver se acontecia alguma coisa. E até agora nada, assim, continua perfeito e funcionando direitinho. Então, eu não sei, eu nunca vi isso acontecer, eu só vi pelos vídeos e não sei não. Tem alguns vídeos ali que não aparecem marcas, mas essas marcas aparecem até sem fazer nada, assim. Às vezes pode ter tido um acidente com a câmera, ou ele deixou molhar, alguma coisa pode ter acontecido. Agora, com o sol e a câmara e o sensor, eu nunca vi nada acontecesse, nada, nada estranho acontecer. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula, complemento até aqui. Clique no gostei se você gostou, comente, compartilhe e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima aula.